Bom dia, alunos do quarto ano. Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, tá? Nós estamos aqui para mais uma aula. A aula de hoje é a aula de ciências. Nós temos como tópico o nosso calendário. Nós vamos falar aí um pouquinho sobre o calendário que nós utilizamos. Alguns calendários antigos eram baseados nas fases da Lua. A Lua, gente, ela tem quatro fases, né? Isso. Cada fase dura aproximadamente sete dias e o mês lunar, ele tem 29 dias e meio. E esse calendário é utilizado também. Só que o que nós utilizamos aqui no Brasil é o calendário que adota o sistema solar. Ele é baseado no tempo em que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. O ano solar, ele tem 365 dias e 6 horas. Só que no calendário é colocado os 365 dias e as 6 horas, a cada 4 anos, elas são somadas. 6 vezes 4 é 24. Dá um dia completo e esse dia é acrescido ao mês mais curto do ano, que é o mês de fevereiro. E esse ano, que tem um dia a mais no mês de fevereiro, ele é chamado de ano bissexto. A unidade básica, né? Do calendário é o dia. E nós podemos observar, né? Que o calendário, ele está dividido, né? Em 12 meses. Está aí, gente, o calendário com os 12 meses. Esse calendário é o calendário de 2019. No livro de vocês também tem o calendário de 2019. Vocês podem estar verificando aí, tá bom? Esse calendário. E esse calendário, ele tem um mês de fevereiro aí com 28 dias. 2019 não foi, não era, não. Um ano bissexto. Então, o mês de fevereiro só tem 28 dias. O mês de janeiro, normal. 31, março, 31. Abril, 30. Maio, 31. Junho, 30. Julho, 31. Agosto, 31. Setembro, 30. Outubro, 31. Novembro, 30. E dezembro, 31. E nós vamos também agora observar o calendário do ano de 2020. Aí está, gente. O calendário do ano de 2020. Esse ano é um ano bissexto. Observem que o mês de fevereiro tem 29 dias. Os outros meses, gente, permanecem com a mesma quantidade. Eles não se alteram, tá bom? Janeiro sempre tem 31 dias, tá bom? Aí você pula fevereiro. Fevereiro tem menos dias. Janeiro tem mais, tem 31. Fevereiro tem só 29 em 2020. Março já tem 31. Abril, 30. Maio, 31. Junho, 30. Julho, 31. Vocês observam que tem uma sequência, né? Um é 30 e o outro é 31, né? Só tem fevereiro que muda um pouquinho. E vai mudar um pouquinho essa ordem quando chega em julho e agosto. Porque julho, no primeiro semestre, né? São os primeiros seis meses aí. Ele... Nós temos aí junho, né? Que termina os primeiros seis meses. Aí começa julho. Julho e agosto, eles acabam tendo a mesma quantidade de dias, tá bom? Então, 31 e 31, aí depois vai alternando. Setembro, 30. Outubro, 31. Novembro, 30. E dezembro, 31. Olha, gente. Observem, tá? Que o calendário, ele mede o tempo com base no movimento dos corpos celestes. E ele precisa de alguns ajustes. Por isso dá essa diferença dos dias, tá bom? Atualmente, no Brasil e em muitos outros países, utiliza-se o calendário gregoriano. Esse calendário, ele tem esse nome por causa do Papa Gregório XIII. Foi ele que propôs esse calendário em 15 de outubro de 1852. Para marcar os dias, mês e ano, nós utilizamos o nosso calendário. No caso, o nosso calendário é o calendário gregoriano, tá bom? E, para contar horas, utilizamos o relógio, não é isso? Antes da invenção do relógio mecânico, né? As pessoas utilizavam outros tipos de relógio. Um tipo de relógio que era muito utilizado era o relógio de sol. O relógio de sol, ele marca o tempo, né? Pela sombra do marcador que muda de posição conforme a Terra faz o movimento da rotação. Gente, esse marcador, ele recebe a luz do sol. E, através da luz do sol, cria-se uma sombra, né? A sombra do marcador, ela vai marcando aí as horas no relógio, tá bom? Vocês podem observar que tem o pontinho 1, pontinho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 24 pontinhos aí, tá bom? Porque, no caso, aí começa do 1, né? Vai até o 12 e depois se repete, né? Repete novamente. São as 24 horas do dia, tá? Vocês observem que ele vai de 1 ao 12 e depois se repete de 1 ao 12 de novo, tá bom? E aí, esse relógio, gente, desculpa aí, não. Esse relógio, ele só era utilizado em dias de sol, né? Porque com chuva, onde não tem sombra, ele não funcionava. Hoje em dia nós utilizamos relógios mecânicos, digitais, relógios de celular, né? Espero que vocês tenham compreendido que o ano é dividido em 12 meses. Que cada mês tem uma quantidade de dias, né? Que aí vocês observam direitinho a quantidade de dias, né? Janeiro tem 31, fevereiro 28 ou 29, março. Aí, observem cada um, tá? Bem direitinho. E vocês vão fazer uma atividade que eu vou propor, tá bom? A atividade, gente, são as questões da página 419. Eu espero que vocês se saiam bem nessa atividade. Fiquem bem em casa, continuem em casa, né? Se cuidando. E até uma próxima aula, onde eu estarei fazendo a correção dessa atividade da página 419. Um beijo e um abraço da professora Andréia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.